Um adolescente de 16 anos foi encaminhado à delegacia da polícia civil por suspeita de tráfico de drogas Várias sacolas utilizadas para comercialização da droga, além de uma coxinha de dinheiro Eu que levo menino à vida do carro, a falta de opção talvez Mas eu me joguei mesmo pela adrenalina na boca da com 16 A deitado na escola, picar no portão, parei de estudar com pouca idade Parei mais cedo ainda com a esperança, no olho a só tinha maldade Jogava um fute com a molecadinha, sempre na quadrinha ou na rua de casa Se a bola caísse na vizinha, nóis tava assim, é de quem nunca voltava E a bondade que nunca voltou, por isso na lojinha o menor se jogou E os bico pousado ficou, quando as bicho dos meninos gostou Transalpe tem Ducati, me linduque dando uma cochilada Mais tarde põe pra derreter a bandida na garrafa, loucura de bala Nadega pra se pegar mais cinco garrafa pra nó desfrutar Gatona, cê fica à vontade, que os menor psico vai patrocinar, mas não pode parar Lojinha rendendo um milhão, cliente, compra de montão Essa aqui é a situação, menor de idade num bolso sapão A vida tem começo, meio e fim, que não sei que não vai ser bom pra mim Infelizmente é assim, hoje eu venho tomando conta de mim Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu, entendeu? Tô revolta, é oliveira, fechadão na mesma partida Eu sofro, tô de guerra, da vida bandida já não tem saída Coração aperta, eu me vejo na madruga fria Sacola de droga na mão, mas tô sempre alerta Escola da vida, coração de aço Formado em faculdade criminosa, mas encosta no meu pessoal Você vê a ira dos meninos revolta, mas ela sabe que nós é pé na porta Misuno dos Novos, vale um barão Pisando no fogo, no sono já tá preto Tá rebaixado, tô do lacradão, vou encostar em gome Toma a ducha que o pinhão de hoje, boca até de tarde Deixa o Hyundai, eu vou sem capacete Na urnete, com tanque verde, abacate, lojinha Sem fatura, milhão, olha a fila de carro, só vai aumentando Os clientes continuam comprando, baile da quebrada Eu tô patrocinando a bandida com sede Joga o rabão, não derruba um gole do pop Da mão, seu pai dela descobre É confusão, afilhado, boyzão, anti-tacos, vilão, que é o bonde Dos meninos revolta, que ela se joga, vai embora Mas sempre volta, não sai da porta Nasci preparado pra ter, mas quero paz Mas se tiver afim de conflito, nós vai querer mais Porque é o bonde dos meninos revolta Que ela se joga, vai embora Mas sempre volta, não sai da porta Nasci preparado pra ter, mas quero paz Mas se tiver afim de conflito, nós vai querer mais Mas vai querer mais Tá ligado, Oliveira A produção é o lado, o lado, o lado, o lado Tá ligado, cuidado, câem eu tenho Kîm Mason É o lado, o lado, o lado, o lado, o lado Legenda por Sônia Ruberti